E aí, galera, estamos chegando, hein? Estamos chegando aí, galera. E aí, ó, gravizou aquela buzinada de rotina pra pessoal. Sabia ou não? Bora! E aí, tem uma galera que nós não conhecemos, que não conhece a gente, porque é um lugar novo, né? É, né? É um rolê novo. Vamos dar uma buzinadinha só pra galera dar uma procurada. Olha que legal, ó, que é do lado da barragem aqui, ó, do lado de Gapó de Londrina. E aí, o Silvão não chegando aí, vamos ver, ó, aqui, onde vai ter o rolê hoje, hein? Tá bom. E aí, ó, o pessoal chegando, porque é do amigo nosso, vai aqui não, o Legend de Garage. E aí, ó, o Diploma, ó, o Opalão, galera, ó. É bravo também, ó, ó a lenta da máquina. Ó. Ó, bem... Comenta aí, galera. Vem curtir o Opalão, olha isso. O evento tá top demais, hein, galera. Roda aqui pra lá, já tá lotado, lotado. Tamo aqui na beira do Lago Igapó, em Londrina. O Frank já tá estacionado. Galera, já tá batendo um papo aqui. Vambora dar um rolê. E aí, galera, ó, vou mostrar pra vocês, dá uma olhada nessa chevinha aqui. E aí, Rob, só como é que ficou a cheva do Maurício? Tá sobrada. Ó, a interna. Vamos trocar ideia com ele, galera. Pedi pra ele mostrar pra vocês a cheva aí, a mecânica. Essa cheva é um motorzão AP. Aquele que eu... Que eu lembro, ele tinha falado, Rob, que... Agora é 2.0. Turbinado. Vamos dar um rolê e depois nós vamos pedir pra ele mostrar pra nós. Aí, ó. Top. Deixa eu saber, hein, Rob. Tá doido, nervosa, né? Fosquinha. Outro. Galerinha do Arculid aqui, ó. Ó, que legal, Rob. Tem uma lojinha aqui, ó. Olha lá, ó. Bar da Cicleta. Que massa. Tá top o rolê, hein? Ó. Estralando. Então, na verdade, a gente... Nossa, camiseta pra vender, ó. Ó que fera. A combina também tá top, hein? Armazém do óleo, ó. Olha o ratão aqui, ó. O ratão nós já filmamos ele no outro rolê. Esse ratão também é top, né? Aí, ó. Ó que da hora, ó. Isso é diferenciado, hein? Fala dois. E aí, meu parceiro? Fica bom ou não? Bom demais. Como é que você tá, meu amigo? Graças a Deus. Obrigado por ter vindo, cara. Vamos lá, que é nóis. Tamo junto, hein? Nossa, mano. Filmar um pouquinho pra galera ver aí. Filma aí. Aí, ó. Mais um. Ó esse azul, Rob. Chique, né? Ó, tem mais. Tem mais galera chegando ali ainda, hein? Ó. Ó esse aí, ó. Dá até pra fazer uma trilhinha com ele, hein? Ó. Ó. É, ó esse azulzinho que ele é. Também tá top, hein? Que frisinho preto, ó. Olha que bonito, que escuro, cara. Que detalhe preto. Bonito, né? Ficou bom. Ó, tem mais pra cá também, ó. Ó esse que passou aquela hora, ó. Eu acho que... Eu acho que era outro. Ó. Ó o Diplomatão, ó. Passatão. Também tem umas barcas top, hein, ó. Chevette, ó. Tem mais suca pro lado de cá, ó. São diferenciados aqui também, hein? Top, top. Ó aí. Ó pra cá tem umas combinhas, ó. Mais carro chegando. Top, hein, Rob. O rolêzinho tá top, né? Ó o cachorrinho ali, ó. O cachorrinho tá no rolê hoje, ó. O doguinho, as combinhas ali, ó. Mostrar essas combinhas pra galera ver, ó. Se eu passei lá, o André falou disso, né? O corujinha. Isso aqui é bonito, hein? Ó. O cachorrinho. É lá, ó. O pessoal da Kombi Sofia. Mas você conhece, você lembra dele ou não? E aí, meu amigo, beleza ou não? E aí, Rob, as combinhas aí, ó. Top, né? Vamos ver essa azulzinha aqui, ó. Passou, ó. Acho que ela passou por nós lá. Eu não lembro se eu tinha filmado ela ou não. Ó que legal, Rob. Ó o bichinho aqui na frente. Que legal. Acho que tá um monte de bichinho, ó. Ó, esse aqui também tá top, né? Ó. Rodinha da Mercedes. Essa roda aí é da Mercedes, né? Mercedes antiga, ó. Pode reparar. Cinco furos, ó. Kombinha top também, hein? Ó. Ó essa outra aqui também, ó. Tá diferenciada. Tem mó um fucão aqui, ó. Ó, olha esse fuga aqui, Rob. Mostra pra galera ver. Olha isso aqui. Então, olha o farol. Eu acho que não vai dar pra ver porque tá... É, tá apagado. Mas olha que legal, galera. A hora que a moça chegou, tava acesa aqui, ó. É um coração, ó. Nos dois farol. E olha o escapamento atrás. Escapamento tá diferenciado, né, Rob? É, né? Olha aí, galera. Olha o escapamento do fucinho da moça. Legal, né, Rob? Já tinha visto um desse ou não? Não. Nem eu, hein? É top, hein? Legal a fucinha dela, hein? Ó o verdinho, ó. O verdinho também tá top, hein? Ó a rodinha tá lá larga. Filé, ó, fucinha. Aí na frente. Ui, aqui, Rob. Você tá doido? Você sabe qual que é essa, não? Lambreta. A lambreta. Olha isso. Nossa. Tá brilhando. Olha aí, galera. Ó. Nossa, que lambreta bonita, Dúlio. Olha isso. Ó. Comenta aí, galera. Quem... Quem é da época aí dessas lambretas aí? Olha só. Que topo. Ó o pessoal. Tô tirando foto. Fiquei encantado. Fiquei aí. E o diferencial, Rob? Olha isso. Olha o que que tá puxando a lambreta, galera. Ó. O carro que é isso aí, Rob? Sabe o nome ou não? Sabe. Galera, eu vou ser sincero. Se alguém souber o nome, comenta aí. Porque eu não tô lembrado. Vamos ver se tem um nome escrito nele aí. Olha isso. É um motorzão de Fuca. Olha aí, galera. Diferenciado, hein? Ó. Top o carro, hein? É. O negócio escrito, você não consegue ler. Eu acho que esse nome... Galera, quem souber o nome aí, depois comenta aí se não estiver errado, ó. Tá escrito aqui, ó. Laffer. Ali na frente também é escrito, ó. Laffer. Olha que top, galera. É a mesma mecânica do Fuca, porque o motor é igual de Fuca, ó. Top o carro, hein? Top, top. Aqui no lago, na barragem do Igapó. O pessoal faz caminhada, corre, ó. Lugar top, né, Rob? É. Ó, tem uma pontinha aqui. Vamos mostrar pra galera aqui, ó. Olha lá, olha lá. Tem até uma... Oi, olha lá. Ela pescando. Parece uma garça, né? Não sei. Vamos descer aqui e mostrar pra galera. Top, hein, galera, ó. Encontrei aqui no lugar diferenciado, hein, gente? Nunca tinha vindo aqui, né? Olha que legal. Olha lá, ela tá pescando, ó. Olha lá. Olha lá, galera, olha que bonito, ó. Olha lá, ela pegou alguma coisa. Olha lá, ó. Ah, é tipo um caramujinho, hein, Rob? Só. Olha lá, ó. Ela tá tentando abrir, né? Olha que legal, galera. Peixão, tá pescando. Esse peixe é mato fundo. Acho que peixe tá meio... Tá meio fraco de peixe. Tem uns pequenininhos ali, olha lá, ó. Tem, ó. Olha que lugar bonito, galera. É um girininho. É, nunca tinha vindo aqui não, hein, Rob? Você não encontra aqui não. Olha que top, ó. Ó. Ah, legal. Vou voltar aqui, ó. Aí, galera, ó. Nós estamos aqui meio que na área central aqui de Londrina, do Paraná, né, Rob? E o encontrão tá... Alô, tá gaça, ó. Ó, Rob, sabe o que que é legal também? É que o pessoal, tipo assim, não conhece. O pessoal passa olhando, fotografando, né? Vamos lá continuar a mostrar pra galera? E aí, Rob, só. Olha a galera olhando rato, ó. Olha lá a galera olhando frango aqui, ó. Olha lá. Olha os tiozinhos, fica tudo... Olha lá, ó. Olha a cara dos tiozinhos, Rob. Esse fica tudo inlocado, né? Olha lá, ó. Olha a cara dos tiozinhos olhando frango aqui, ó. Aí, galera, ó. É mais um... Só um pouquinho. José já saiu correndo. Aí, ó os quadradão, Rob, ó. E aí? Os quadradões são esses. Quadradão top, né? Sim. Comenta aí qual dos quadrados que você ia. Saveira, quadrada, gol quadrado ou Voyageão quadrado? Eu ia de gol. Eu ia de Saveira, hein? Saveira, você não é mato. Saveira em quadrado, né? Qual é a coisa? Só que a Saveira ia ter que dar um rolê só em dois, né? Só cabe dois. Ó, mais uns quadradinhos filé aqui. Fuscão. É. Ó, que legal a galera, ó. Tem que equilibrar, hein? Ó, tem mais uns aqui. Tem mais uma galera chegando ainda, ó. Já, já a rua aqui já tá lotada, lotada, ó. Puminha, branca, ó, conversível. Top, hein? Ó a galera tudo olhando os carros antigos. Só lembrando, né, Roque? Fala pra galera aí que daqui um dia a gente vai fazer um rolê top, né? Só num... Será que a galera vai adivinhar onde a gente vai? Tá, acho que não vai. Lá vai ser louco também o rolê, hein? Comenta aí, galera. Não é que vocês acham que... Não é que vocês acham que a gente vai. É, dois top, né, mês que vem. Vixe, mês que vem tem dois pesados, né? Legal. Nossa, um no começo e no final do mês, hein? Os dois já daí, hein? Vamos virar aqui. É, galera, nós vamos num rolê aí. Dois rolê, né, Roque? Dois. Dois rolêzão pesado aí no mês que vem. Vocês vão acompanhar aqui. Nós vamos filmar tudo que vocês veem aí, ó. E aí, galera, ó. Ó os caras admirando a ratoeira de novo, ó. Encheu de galera aí, Roque. Só admirando o Frank, ó. Essa ali é isso aqui, lá? Ah, lá. Frank para o rolê mesmo, hein? Ó o Puminha passando, ó. Ó. É um Puminha mesmo, ó lá. Puma GT ainda, hein? Ó que top. É o Puma. Aí, galera, ó o cara que é o proprietário da Chevy. É esse cara aqui, ó. Vamos perguntar pra ele aí sobre o que tem nessa Chevy dele aí. Aí, ó. Essa é a Rui, Roque. Ó as rodas que ele põe na Chevy. Top, hein? Freia a disca ainda atrás, viu, Rob? Ó. E aí, galera, ó. A questão nem é só correr, ó. A questão também é segurança, ó. A Chevy freia a disca na frente e atrás, ó. Essas rodas aí também, ó. Essa roda é top, hein? Tá doido, menino? Ó a Chevy. É diferenciado, ó. Tem até um desenho da Dudinha aqui atrás, ó. Chevy. Difícil ver uma Chevy assim, hein, galera? Não rolê, hein? Vou pedir pra ele abrir ali pra nós ver o motor, Rob. Como que ficou. Acho que ele tá mexendo ainda, ó. Os banquinhos. Banquinhos concha, ó. Chevy top do Maurício, hein? Ó. Faltando o adesivinho dos Lortas nessa Chevy, né? O que você acha? Pegar um pra ir lá, né? Olha lá, Rob. O Frank servindo até de... Olha lá, ó. Olha lá, o pessoal tirando foto da cachorra, menino, fuga. Legal, né? Top o rolezão, hein? Carmelão. É. E aí, galera? Só que fica arrumado. E aí, galera? Bora, Rob. Você tá na filmagem, hein? Agora é eu. Ó, que é o cameraman. Bora. Olha que tarta, galera. Olha essa aí, ó. Aquela ali é uma CG bolinha. Comizada. E essa aí é uma tapeína. Olha. Notinha. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Carro nosso. Olha o motor desse aí, com a galera ali. Olha aí, galera. Olha aqui. Olha aqui. Tem umas bolinhas aí, ó. Esse aqui é toque. Que macho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, galera, ó. Pessoal aqui do armazinho do óleo aí, ó. A combina. Top. Top. Olha aí, ó. Top, ó. Top a combina. Ó por dentro. Ó a parte interna, galera. Olha que bonito. Ó a rua aqui já tá lotada, hein, ó. Ó o mamaduzão aqui, ó. Tá lotada. Já estamos colocando na frente aqui. Porque senão não cabe, ó. Ó o Mavericão GT ali, ó. Top, hein, galera. Ó já tá enchendo a rua, ó. Passa aí, filho. Mavericão, ó. Galera, ó. Olha aí. Olha o Dorjão, Robson. Ó. E aí, Robson, hein. Olha o motorzão aqui. Olha que top, velho. Obrigado, hein. Ó, galera. O motorzão aqui tá top, hein. Vou mostrar do lado de carroza pra galera ver. Olha aí, que bonito, Robson. Nossa, bonitão, hein, doido. Filé, ó. Esse aqui é do óleo, ó. Reservatório de óleo. Bonito o carro, hein. Tá doido, olha aí. Bonitasse, diplomata, ó. Bonitão, hein. Ó o Passatão aqui também, ó. Turbinado, Robson, ó. Já é injetado o Passatão. Bonito o Passatão turbinado também, hein, ó. Olha o adesivinho aqui, Robson, que legal. Despeite os mais velhos. Olha esse aqui, galera, ó. Aí, Robson, você é injetado ou carburado? Injetado. Injetado, ó. Turbinadão ainda, ó. Turbinadão, tia. Filé, hein. A rua aqui já encheu, ó. Encheu. Olha pra cima, ó. Flotadaço. Bora dar um rolê? E aí, galera, só uma olhada nesse aqui, ó. Nesse filão, é de metro, ó. Esse aqui tá ratão mesmo, hein, Robson? Esse aqui tá na lata. Lá tem o ferrujo, ó. Ó o interno. Ó a alavanca do câmbio, ó. Olha ali atrás. Tem um Allen. Olha o Allen. Ó. Muito louco, né, esse aqui, hein. Olha só. Olha só. O nome desse carro aí, será, Robson? Comenta aí, galera. Quem sabe o nome desse carro aqui, ó. Eu acho. Se eu tiver errado, galera, quem tiver vendo o vídeo aí, né, Robson? Corrige nós. Mas eu acho que é um Stud Baker, se eu não me engano, o nome desse carro. Deixa eu ver. Não, acho que não tem uma plaquetinha, mas ó que louco. Nem como. Não sei se tem, mas é muito, muito louco, ó. Tudo rusticão mesmo, ó. O cara fez, ó. Ó aqui, ó. A parte de dentro, ó. Painelzão, tudo original. Coisa original ainda. Doido, né, o volante, que legal. Aí, ó. Pô, aí que legal, Robson. O cara colocou, ó. Tá vendo, ó. Colocou tipo umas cápsulas fulazinhas pra tampar. Pô, muito louco ficar aqui, hein, doido, ó. Será que tem um nome? Não tem, ó. Mas, ó. Como é que chama fazenda pra baixo? Top, hein. Top, hein. Top, o carrinho, ó. Muito massa, hein. Você tá doido, bicho. É massa mesmo. Da hora. Olha lá, ó. Mais uma lambretinha chegando, ó. Tá vendo? Tá top, né, Robson? O cara saindo aqui, ó. E é isso aí, né, Robson? Bom salto pra galera aí, galera. Um rolêzinho que fizemos aí. Um rolêzinho diferente, né, Robson? Aí, você chegou até o final aí, né, Robson? Inscreve aí, deixa um like aí, pra fortalecer nós aí. E é isso aí, bora pros próximos rolê aí. Valeu, galera. É nóis. Dorta custom. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.